A IFE inaugurou mais uma loja, dessa vez aqui na Avenida Getúlio Vargas, no Água Verde, e os bairros mais chiques da capital paranaense. IFE Soluções Planejadas, uma empresa parceira do Grupo Erval, com mais de 50 anos de experiência em móveis prontos e planejados. Confira a partir de agora um open house servido para arquitetos, decoradores e designers. Todos representantes de você aí de casa. A Erval resolveu trabalhar com o móvel planejado para atender plenamente o cliente. Até então ela só tinha colchões, estofados e a parte do móvel solto. Agora com o móvel planejado ela completou totalmente. Tanto que a logo da IFE é IFE Soluções Planejadas. Então realmente a gente traz a solução para o cliente. O grande diferencial da IFE é a composição dos móveis soltos com os móveis planejados. Tudo nosso é 100% MDF. O padrão de acabamento que eu posso seguir no móvel solto, eu posso seguir também na parte de portas, gavetas. Então o mesmo material que eu uso. Eu uso laca na gaveta, uso laca nas cadeiras. Os sofás, a padronagem. Nós trabalhamos também com lâmina de madeira, 100% madeira, não é só laminado. Além de ser tudo 100% MDF, inclusive a caixaria, tem essa parte do laminado de madeira mesmo. A IFE tem um mobiliário extremamente, de qualidade extrema. Muito bom gosto, materiais nobres e acho que só vem a somar o mercado aqui. Com certeza os arquitetos vão poder formar uma parceria bem interessante com a empresa. A IFE aqui na Getúlio Vargas conta com o apoio de seis designers, além de uma equipe de montagem própria. Abre as portas para você, cliente Shop Tour, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Quer conhecer um pouco mais sobre a loja? Anote o site, ifcuritiba.com.br IFE Soluções Planejadas. Sem recado, para você que preza pelo bom gosto. Você sabe, tudo o que acontece em Curitiba, acontece aqui, no Shop Tour.